Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo maravilha. O vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho mesmo, só pra mostrar aqui ó. Ai que benção, olha a pescaria de hoje ó. Tem 5 tilápias aqui gigantes, a mão tá até doendo segurar. Pesquei hoje, já limpei as bichonas, depois só temperar pra ir pra grilha, olha que maravilha. Pra quem ainda duvida que a coponia funciona gente, não dá certo. Tá aí ó, não dá certo. Como vocês podem ver, peixes saudáveis né, muito lindos, tão bem grandes aí. E num sisteminha aí, uma caixa d'água de mil litros, sistema de filtragem e uma cama de cultivo pequena. Tem que fazer algumas melhorias aqui no sistema, mas por enquanto tem sido o suficiente pra manter os meus peixes bem saudáveis aí como vocês podem ver. Ok galera, forte abraço, até mais.